A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloysio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo da obra O que é o Espiritismo. E mais uma vez também estamos aqui, eu, Aloysio, com... Comigo, Eduardo Araújo. E... Ela. Maria de Fátima Miranda. Maria de Fátima Miranda. Que convosco tem estado ultimamente nessa nossa conversa aqui. Bem, nós estamos no capítulo 2 da obra O que é o Espiritismo. Estamos no item 100, que tem por tópico consequências do Espiritismo. E nós já estamos adentrados no item 100. Estamos no décimo terceiro parágrafo que começa assim. Com a certeza, para aqueles que estiverem acompanhando pelo livro, né? Com a certeza do futuro, o homem espera e se resigna e vai por aí adiante. Então, vamos à nossa leitura e aos nossos comentários a respeito dessa colocação de Kardec, que é muito interessante porque o tópico é consequências do Espiritismo. Então, vamos lá. Com a certeza do futuro, o homem espera e se resigna. Com a dúvida, perde a paciência, porque nada espera do presente. Então, a doutrina dos Espíritos, ela segue mais ou menos aquele eixo dos ensinamentos de Jesus, que é a vida futura. E a vida futura é a vida do Espírito no mundo espiritual para o que nós estamos aqui nos preparando. Então, com esta certeza, nós temos a paciência necessária para que possamos suportar as nossas vicissitudes, as nossas dificuldades, para que possamos estar em condições cada vez mais de avançarmos no nosso progresso, na nossa evolução espiritual. Essa questão do futuro, Aluísio, Miranda e prezados amigos ouvintes, o grande problema nosso é que a gente tem até a intuição do futuro. Nós até acreditamos, ainda que não tenha essa certeza que Kardec coloca aqui, nós temos essa noção de que o futuro existe, a vida continua, a morte é apenas uma passagem, só que nós somos muito imediatistas. Então, quando ele diz aqui, o homem espera e se resigna, isso é um grande desafio para a gente, porque somos impacientes, não sabemos esperar. Então, por mais que eu saiba que tem um futuro e que tem uma razão, essa espera, para a gente, é muito desafiadora. Então, se resignar diante da dor, diante da luta, para nós é muito difícil. E mesmo as pessoas que têm essa consciência do futuro, elas perdem a paciência, como Kardec coloca aqui, porque nós somos imediatistas. Nós queremos o resultado agora. Mas se nós abraçamos a doutrina dos Espíritos, um dos pilares da doutrina dos Espíritos é a imortalidade da alma. Então, essa imortalidade da alma nos acena como uma continuidade da nossa existência espiritual, no momento aqui encarnados e mais adiante na vida espiritual. Se nós não tivermos esta certeza da continuidade da vida, nós nos tornamos materialistas, porque após a morte física é o nada. Então, nós temos que ter esta certeza, porque sem essa certeza, como bem coloca Kardec aqui, na dúvida, nós perdemos a paciência, porque nós queremos tudo no presente, foi o que você acabou de falar. É isso. Nós passamos a ser imediatistas e passamos a querer a vida na sua plenitude agora, porque não existe o amanhã. Por isso que no Sermão do Monte, Jesus vem trazer informações que muitas pessoas não entenderam ou até mesmo não gostam. Porque ele fala, bem-aventurados que sofrem. É, felizes, né? Porque bem-aventurado é o feliz, né? É, mas ele diz o seguinte, porque serão consolados. É, isso aí. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à justiça, porque serão saciados. Mas ele coloca esse serão, essa consequência, não no presente. Não. Ele coloca no futuro. O Sermão do Monte, ele contém essa parte que é fundamental, é linda, 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 quando nós entendemos que são as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças é uma aplicação perfeita da lei de causa e efeito, certo? É da lei de... Quando a gente vê, sempre tem uma dificuldade e uma recompensa. O Sermão da Montanha é sempre dentro dessa premissa, dentro dessa visão. Aqueles que convivem bem com resignação, paciência e coragem com as dificuldades que nós temos aqui nesta existência como encarnados, eles terão uma recompensa quando? Amanhã, certo? Na vida espiritual. Esse que é o problema. As pessoas não querem esperar por esse amanhã. A gente quer o resultado agora. Não aceitam. Não aceitam, né? A dificuldade, né? Então, é o que diz lá no Livro dos Espíritos, na questão 132, né? Quando pergunta qual o objetivo da reencarnação. E nesse objetivo da reencarnação, a espiritualidade responde a Kardec, que é caminharmos para a nossa destinação, que é a perfeição. Mas continua essa resposta e diz, mas para tanto, há que enfrentar as vicissitudes da vida física, isto é, as dificuldades da vida física. Então, é através dessas dificuldades do aprendizado que nós vamos caminhando, vamos nos melhorando, vamos deixando de lado as nossas imperfeições, vamos estimulando em nós as virtudes para que nós possamos, cada vez mais, crescermos em perfeição. Esse é um tema complexo, né? Muita gente que está nos ouvindo questiona, ah, mas quer dizer que eu estou sofrendo e eu vou ter que ficar esperando com resignação para ser bem-aventurado. É isso, Maria de Fátima Miranda? É, o nosso grande desafio é nos sentir espírito. Exatamente. É esse imediatismo e essa desesperança nossa, porque nós nos percebemos, nós falamos, sou espírito imortal, mas nós não sentimos essa realidade. Não nos vemos assim. Nós sentimos um corpo, né? Por enquanto, estamos racionalizando a ideia de que somos espíritos imortais. Agora, nos sentirmos espíritos é o grande desafio. E uma das características dos espíritos da segunda ordem, lá naquela escala espírita, que inicia no item 100 do livro dos espíritos, é que para os espíritos da segunda ordem, que são os bons espíritos, predomina o espírito sobre a matéria já. E a grande maioria de nós, que compomos a humanidade terrena, ainda fazemos parte da terceira ordem por conta de todas essas necessidades imediatas da matéria. Então, para os espíritos da terceira ordem, a matéria predomina sobre o espírito. Então, nós sabemos racionalmente que somos espíritos, mas nos sentimos corpos, atendendo necessidades imediatas de sobrevivência física. E isso gera uma confusão tremenda. Então, por termos necessidade de atender o imediatismo da matéria, do corpo que vestimos, não percebemos que somos além da matéria. E a nossa necessidade maior é de nos sentir espíritos. Porque, desta forma, a esperança de dias melhores, a compreensão do enfrentamento dessas vicissitudes, fica mais fácil para nós podermos administrar. Fica menos difícil. É verdade. Então, menos difícil. É isso aí. Mas, enquanto não nos sentirmos espíritos, a matéria tem uma predominância sobre nós. Mas é para isso, Miranda, é que veio a doutrina no momento certo. Porque veio no momento em que predominava entre nós o materialismo. Eram as correntes filosóficas, iluminismo e vamos por aí afora, que fazia com que a razão, o materialismo, imperasse como o bem supremo. E vem, então, essa invasão organizada que mostra que nós, espíritos, sobrevivemos. E que existe vida após a morte física. Então, se existe vida após a morte física, nós passamos a ter mais um argumento, mais uma compreensão, uma compreensão melhor do que nós somos e por que estamos aqui, para que estamos aqui. E nós estamos aqui para nos aperfeiçoarmos. Essa compreensão é que vem para nós com essa certeza da vida futura. E essa vida futura, ela se apresenta, no caso aqui do espiritismo, através da manifestação dos espíritos, daqueles que viveram entre nós. E que continuam vivos, apenas em outro plano da vida. É. Agora, um detalhe que não podemos esquecer, é que compomos uma sociedade espírita, dentro daqueles que estudam a doutrina espírita, mas estupidamente materialistas ainda. É por isso que nós falamos, do departamento do andar de cima, a ideia, nós já estamos concatenando, olha, transcendemos tudo isso. Mas na vida de relação, nas lutas diárias, nós enrolamos todinhos, porque a gente fica meio complicadinho, se não ficarmos vigilantes, não é? Porque quando nós estamos com a vigilância em alta, na vida de relação, nos momentos de litígio, nós priorizamos a tranquilidade do espírito imortal. Mas quando estamos envolvidos pelas nossas paixões, nossas ilusões, na vida de relação, agimos como se fôssemos materialistas. E aí complica. Então, uma hora a onda está em cima, outra hora vai, mas a gente está se ajustando, há caminho. Eu diria que nós já não somos materialistas, porque o materialista é aquele que, após a morte física, é o nada. Mas nós ainda valorizamos muito os valores materiais. Olha aí a palavra do mestre, a sabedoria. Valorizamos os valores materiais. Valorizamos os valores, isso é preonar, mas é bom para enfatizar. Então, cresce mais. Priorizamos os valores materiais. Priorizamos os valores materiais. Sobre os valores espirituais. Mas nós caminhamos cada vez mais para que nós não tenhamos dúvidas de que nós somos espíritos imortais e que estamos, no momento, encarnados, vivendo essa vida material. Como nós não temos pressa aqui, estamos estudando calmamente, é muito importante ainda pegar essa frase de Kardec, que ele fala que, com a certeza do futuro, o homem espera e se resigna com a dúvida, perde a paciência, que é a questão da resignação. Muita gente interpreta erradamente a resignação. Ah, eu estou com uma dor. Eu vou me resignar com a dor e não vou fazer nada para tentar melhorar essa dor? Não vou no médico, não faço um exame, não tomo um remédio? Não é isso. Resignação ativa. Resignação que não causa revolta, que compreende aquela dor, aquele momento, mas busca as soluções para atenuar tanto quanto possível aquela dor sem se revoltar. No evangelho, nós temos hoje uma explicação muito clara, eu não me lembro agora, que é o capítulo, que fala da obediência e da resignação. E ele faz uma separação, uma diferença entre uma e outra. A obediência é a aceitação com a razão. E a resignação é a aceitação pelo sentimento. Então, nós sabemos que nós continuamos, nós que abraçamos a doutrina dos espíritos, nós sabemos e foram ditadas pelos espíritos, a nossa doutrina veio dos espíritos. Então, nós sabemos que a vida continua. Capítulo 9, Aluísio. Capítulo 9. Bem-aventurados, que são brandos e pacíficos. Brandos e pacíficos. É o item 8. Está vendo? Nada melhor do que a gente ter, quem sabe, aqui a mão. Está aqui, o primo Google traz tudo. Está aqui na hora, o livrinho já está aqui. Então, a gente tem muitas vezes a informação, sabe que está no caso do evangelho. Eu falo para você usar o evangelho, mas fica difícil o meu HD, meu disco rígido aqui não consegue armazenar as informações completas, né? Então, é importante isso. Quando nós sabemos que a vida continua, tem que haver uma razão para nós estarmos aqui. E essa razão é nós enfrentarmos essas dificuldades com resignação e aceitação do sentimento pelo coração, não é? Com resignação, com paciência, porque sabemos que tudo passa, e coragem, porque sabemos também que as dificuldades que nos chegam são para serem trabalhadas e superadas. Então, esse é o caminho, né? Livro Céu e Inferno, capítulo sétimo da primeira parte, Código Penal da Vida Futura. Ah, menino. Foi nele, né? Rapidinho. Eu sei porque tu foi nele. Artigo 13, está certo? Então, é muito importante a gente estudar, porque através dos esclarecimentos que nos vêm da nossa doutrina, da codificação elaborada por Allan Kardec, nós vamos entendendo as coisas. E quando nós entendemos as coisas, nós passamos a ter a certeza na Vida Futura e nós passamos a ter essa resignação que é a aceitação do coração, do sentimento, para que nós sem passividade, porque a resignação ela implica em esforço. É a educação do espírito. É a educação do espírito, exatamente. Então, vamos em frente. Você que chegou agora, o programa Luz na Penumbra com o estudo do livro que é o Espiritismo de Allan Kardec aqui comigo e Dardara Ujo com a Luiz Iggino Maria de Fátima Miranda lembrando que nós estamos no capítulo 2 o parágrafo é o 100 13º 13º do item 100 e esse item 100 o tópico dele qual é? Consequências do Espiritismo. Isso? Então, o item 100 parágrafo 3º 13º É, continuando agora 13º correto. O exame daqueles que já viveram provando que a soma da felicidade futura está na razão do progresso moral efetuado e do bem que se praticou na Terra. Que a soma de desditas está na razão dos vícios e más ações. Imprime em quantos estão bem convencidos dessa verdade uma tendência a sas natural para fazer o bem e evitar o mal. Quando a maioria dos homens estiver convencida dessa ideia quando ela professar esses princípios e praticar o bem este impreterivelmente triunfará do mal aqui na Terra. Procurarão os homens não mais se molestarem uns aos outros. Regularão suas instituições sociais tendo em vista o bem de todos e não o proveito de alguns. Em uma palavra, compreenderão que a lei da caridade ensinada pelo Cristo é a fonte da felicidade mesmo neste mundo e assim basearão as leis civis sobre as leis da caridade. A demonstração da existência do mundo espiritual que nos cerca e de sua ação sobre o mundo corporal é a revelação de uma das forças da natureza e por consequência a chave de grande número de fenômenos até agora incompreendidos tanto na ordem física quanto na moral. Quando a ciência levou... Vamos, vamos, vamos. Dá uma paradinha aí? Dá uma paradinha. Tem muita coisa aqui para a gente comentar e conversar a respeito. Quem começa? Miranda? Não. Não? Então vamos lá. No primeiro parágrafo que você leu aí o exame daqueles que já viveram provando que a soma da felicidade futura está na razão do progresso moral isso aqui é a chave da nossa compreensão porque todos nós que aqui estamos já percebemos pelo menos pode ser que não tenhamos entendido completamente mas já percebemos que há de haver uma razão para nós estarmos aqui. Há de haver uma razão para que nós estejamos enfrentando dificuldades nesta vida que é diferente para cada um de nós porque nós somos individualidades com necessidades diferentes certo? Porque nós já caminhamos por trilhas diferentes na nossa busca de felicidade busca do progresso da busca da evolução moral porque todos nós que aqui estamos a razão é a nossa evolução moral porque isso é o que persiste conosco no evangelho segundo espiritismo nós aprendemos que as únicas conquistas as únicas pertences aquilo as únicas posses efetivas que cada um de nós tem é do conhecimento e da evolução moral é e ele diz aqui que se nós seguíssemos aquilo que foi ensinado na lei de caridade pelo Cristo que é a fonte da felicidade mesmo neste mundo e assim se basearão as leis civis sobre as leis da caridade quer dizer a gente teria uma vida muito melhor mas como vínhamos conversando até pelo caminho aqui para a rádio nós lemos nós estudamos a doutrina mas a nossa dificuldade em colocá-la em prática ela é muito grande mesmo nas pequenas coisas basta uma pequena contrariedade lembramos da questão 895 de o livro dos espíritos quando vai falar do interesse pessoal onde os espíritos nos chamam a atenção de que basta que a corda do interesse pessoal seja tocada para que a gente se revele então o Eduardo é muito bonzinho até fazer tudo que ele quer se fizer diferente ele morde e é exatamente assim que eles falam é exatamente assim que eles falam mordem a menor contrariedade então acho que cabe a cada um de nós parar refletir avaliar quem somos Lázaro numa mensagem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo ele diz que a Deus ninguém engana porque não adianta nós ficarmos seja na rádio Rio de Janeiro seja no microfone da Casa Espírita ou qualquer lugar que seja falando pregando Doutrina Espírita e na hora que as situações ocorrem as contrariedades a gente morde termo utilizado pelos Espíritos irmão desconhece irmão esse não é um termo do Eduardo mordem a menor contrariedade tem uma página de Vinícius Pedro de Camargo nas pegadas do mestre isso nos coloca exatamente como nós somos e faz uma comparação como se nós fôssemos uma cisterna em que com águas tranquilas calmas e transparentes então quando nós olhamos aqui para nós puxa o Eduardo é um cara muito bom certo mas não pisa no Carlos exatamente porque no fundo dessa cisterna estão depositadas todas as impurezas que ainda fazem parte deste conjunto da água com as impurezas e quando mexem nessa água essas impurezas sobem e a água se torna turva certo e não adianta você na hora é uma excelente imagem que ela está turva você querer melhorar porque você não vai você vai jogar a água fora com muito pouca sujeira então tem que esperar acalmar para você trabalhar naquilo e aí drenar o fundo dessa cisterna para que saiam essas impurezas para isso que nós estamos aqui eu tenho um detalhe eu não digo nem drenar eu digo colocar o cloro moral porque aí transmuta a água você pega um recipiente com água meio parda e quando você coloca o cloro ela tende a transmutar quer dizer a água vai entrando no outro estado de limpeza dentro dessa imagem eu vejo o seguinte é mais a drenagem mesmo porque a drenagem é um esforço nosso sim quando você bota o cloro você está colocando um ingrediente externo pois é mas é a moral é está bem mas você assimila assimila esse ingrediente um minuto só para aproveitar esse finalzinho a frase está no capítulo 9 bem-aventurados que são brandos e pacíficos é a afabilidade e a doçura e está dito assim o mundo está cheio dessas criaturas que tem nos lábios o sorriso e no coração o veneno que são brandas desde que nada as agaste mas que mordem a menor contrariedade cuja língua de ouro quando falam pela frente se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás então palavra dos espíritos firmes fortes mostrando a nossa hipocrisia eles falam todos a mesma coisa com palavras diferentes é isso aí e chegamos ao final de mais um programa Luiz Guigiano então vamos marcar um próximo encontro na próxima semana se Deus quiser ele há de querer muita paz para todos você está ouvindo o programa luz na penumbra a rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa luz na penumbra e agora com vocês Bil Fabiano e Renato Souza para comentar os textos da revista espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869 muito bem empresados ouvintes da rádio Rio de Janeiro emissora da fraternidade estamos chegando para mais um programa luz na penumbra do meu lado direito Bil Fabiano e lá na técnica Pablo né ele pessoa importante aqui para nos colocar aqui no ar nos colocar aqui com toda essa aparelhagem aqui que nos facilita aí a condução do programa não é isso? e como e como ok então vamos lá vamos voltar aqui para a nossa revista espírita de janeiro de 1859 estamos falando dos anjos guardiães temos uma lida lá nos dois parágrafos fizemos bons comentários na sexta-feira passada não é isso Bil? sim foi muito bom foi um capítulo que vai a gente vai contar muito com a ajuda de Kardec lá no livro dos espíritos na codificação exatamente muitas informações isso aí estupou estupiu Fabiano então vai dar continuidade a leitura hoje vamos lá vamos retomar do parágrafo que nós paramos né que diz o seguinte aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se imponham uma tarefa tão laboriosa e contínua diremos que influenciamos vossas almas mesmo estando a milhões de léguas distantes de vós é importante a gente lembrar aquilo aqui na 4-5-9 Kardec pergunta se os espíritos influem em nossas vidas e em nossos atos essa pergunta clássica né essa 4-5-9 Renato é aquela que eu destacaria se por exemplo alguém chegasse de outra doutrina e falasse dentre essas 1019 perguntas qual você destacaria como representante do livro dos espíritos eu o Bil Fabiano destacaria a 4-5-9 né influem os espíritos em nossas vidas em nossos atos os espíritos expõem muito mais do que imaginais eles influenciam a tal ponto que de ordinário são eles que vós conduzem ou vós dirigem então a milhões de distância ou um planeta de distância né ou ao lado eles vão conseguir nos alcançar né Renato de todas as formas possíveis e imaginárias é logicamente essa condução que Kardec coloca que os espíritos colocam para Kardec vai depender de quem a gente vai se conectar né Renato com quem nós vamos nos conectar a gente espera sempre que sejam bons espíritos mas nem sempre a nossa conexão permite que os bons espíritos se aproximem de nós né infelizmente né quando a gente está na casa espírita ali é tranquilo né Renato ali está sob a égide da espiritualidade né Jesus ali nós estamos lógico com a permissão do Cristo mas aí tem doutor Bezerra toda aquela sua pleia de espíritos ali ali é tranquilo sim sim estamos protegidos ali estamos protegidos mas aí coloca o pé lá para fora é o Renato com o Renato mesmo o Bill com o Bill mesmo e aí como é que faz aí como diz a gíria dá ruim dá ruim com certeza é importante falar que se ele realmente precisasse afastar não é e nem por essa ligação puder estar ligado a nós outro de igual quilate exato estará ali se não outro que possa desencumbir a tarefa com a mesma né relevância com a mesma coisa dele tá outros né Bill outros exatamente a gente sempre fala isso que as vezes o nosso amigo o nosso mentor aquele que foi designado para estar conosco desde o nosso reencarne até o nosso desenlace em outras vidas também que sa as vezes ele não pode estar ali por estar fazendo outra coisa embora essa coisa sempre dele conosco que é a missão dele mas por alguma razão né Renato não pode estar trazendo alguma informação que vai ser relevante para essa dupla minha e ele ele vai mandar uma outra pessoa ou seja nós nunca estaremos sós né que lá ou Bill eu vou ali segura as pontas rapidinho aí dá teu jeito que eu vou ali rapidinho e a volta só que esse rapidinho para o espírito pode ser diferente do nosso rapidinho né Renato existe uma atemporalidade do outro lado vai que esse rapidinho demore 10 dias 20 dias e aí como é que eu fico nesses 10 dias não pode ficar desamparado não posso estar desamparado de jeito nenhum outros virão como Renato lembrou bem virão ter comigo me protegendo me amparando enfim com certeza dando continuidade aqui para nós o espaço não existe a gente fala da temporalidade aí dos espíritos certo para nós o espaço não existe embora vivendo em outro mundo os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos gozamos de qualidade que não podeis compreender mas ficais certos de que Deus não nos impôs tarefa acima de nossas forças importante e de que não vos deixou sozinhos na terra sem amigos e sem amparo cada anjo da guarda tem o seu protegido pelo qual vela como um pai vela pelo filho alegra-se quando o vê no bom caminho e sofre quando seus conselhos são ignorados Renato trouxe até uma pergunta qual a pergunta que você trouxe relacionada a ida tem uma pergunta do livro dos espíritos aqui que ele faz aqui é o seguinte falamos da missão você trouxe a 491 qual a missão do espírito protetor o espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento na 492 que vem falando e o Kardec recebe como resposta sim desde o nascimento até a morte e frequentemente o segue depois da morte e muitas pessoas tem muitas dúvidas a respeito disso porque ele ele muitas vezes tem a missão sim de nos levar de volta e de continuar conosco ainda lá exatamente quiçá voltar numa nova reencarnação exato e às vezes até reencarnar você está falando isso mesmo de reencarnar junto na vida espírita e mesmo através de numerosas existências corpóreas ele está dizendo aqui os espíritos estão respondendo porque essas existências não são mais do que fases bem curtas da vida do espírito e aí eu quero falar da 493 também mas antes a gente precisa esclarecer isso não é fases bem curtas da existência corporal na vida a gente vive aqui 100 anos de vida física mesmo assim 100 anos é pouquíssimo tempo é como os espíritos dizem um espaço fugidio no tempo no gante da eternidade pouquíssimo tempo a 493A é assim ligando-se a uma pessoa o espírito renuncia a proteger os outros indivíduos então está ligado o que você leu desse parágrafo da revista espírita resposta simples que eles deram para o Kardec não mas o faz de maneira mais geral então eu me lembrei inclusive agora de uma questão que falaram para mim assim poxa quer dizer então que o meu anjo a gente falou no programa passado retrasado se eu não me engano que nós temos um anjo da guarda único e exclusivo ele não deixa de ser o único exclusivo seu mas não significa dizer que ele não possa também auxiliar no amparo de outros mas existe um que é esse que ele tem realmente essa ligação maior essa responsabilidade maior aquele outro que ele auxilia existem outros espíritos que os auxiliam também quer dizer por exemplo você está bem ali está tranquilo está na sua casa está dormindo está em repouso seu espírito se desdobrou e foi ter em outros cantos ele vai ficar fazendo o que nesse momento né Renato vai ficar à toa ah o Renato está dormindo eu estou dormindo também vou dormir também vai ajudar outras pessoas em algum momento na rua também está ali conosco mas tem a possibilidade de auxiliar uma outra pessoa que está ali sem um amparo ou ajudar o mentor daquela pessoa também ali em conjunto ajudando sei lá em uma emanação em uma vibração por que não fazer né Renato por que não fazer até porque ele sabe do que nós vamos fazer amanhã ele pertence a uma ordem elevada exatamente então ele sabe do que vai acontecer amanhã não é Deus sabe do que vai acontecer com a gente nas próximas né trocentas reencarnações mas o espírito protetor sabe o que vai acontecer com a gente nessa reencarnação então ele sabe do amanhã então ele sabe o momento em que vai precisar realmente se ligar para uma outra tarefa vai ser chamado para uma outra tarefa outro vai ficar no lugar é o momento que eu estou dormindo e mesmo em desdobramento ele pode me acompanhar sim mas ele sabe onde é que eu vou em desdobramento naquele dia exatamente não é Bill e se eu for a um lugar é não muito agradável não é ele com certeza ele vai estar perto né com a mão na cabeça com a mão na cabeça tem que estar lá junto do Renato porque ele hoje não vai passear no jardim né do Burlemax do Burlemax né não vai passear lá né olhar nosso lar de longe exatamente ele não vai fazer isso mas enfim é dessa forma que funciona né Bill é exatamente quando a gente está na casa espírita por exemplo fazendo nosso trabalho mediúnico né que a gente está ali está sobre a égide de outros espíritos né trabalhadores ali da seara mediúnica que aí já não é o nosso mentor já é um trabalhador né espiritual ali nossos guias nossos mentores né do trabalho na labuta diária ali da casa espírita aí eles já podem relaxar um pouquinho bom agora eles estão aqui no posto a gente vai ficar do posto lá no posto das 11 até as 15 horas o Renato às vezes até mais até as 17 então nesse período eu posso utilizar esse período para me esclarecer mais ou para proteger outras pessoas para ajudar de outras formas né é por aí até porque naquele momento ali quem vai estar com você ali são os espíritos necessários ao trabalho que precisa ser feito exatamente não é então de alguma forma você vai estar protegido sim porque eles vão estar realizando a proteção que você precisa receber na condição que você está no trabalho em que você está exercendo naquele momento sem dúvida sem dúvida nenhuma vamos continuar aqui para finalizar Santo Agostinho ele diz o seguinte não temais fatigar-nos com as vossas perguntas ao contrário procurais sempre estar em relação conosco pois assim sereis mais fortes e mais felizes são essas comunicações de cada homem com o seu espírito familiar que fazem sejam médios todos os homens médios ignorados hoje mas se manifestarão mais tarde e se espalharão qual o oceano sem limites para rechaçar a incredulidade e a ignorância homens instruídos instrui homens de talento educai os vossos irmãos não imaginais que obra fazeis desse modo a do Cristo a que Deus vos impõe para que Deus vos concedeu para que Deus vos concedeu a inteligência e o saber se não para o repartir diz com os vossos irmãos se não para fazê-los avançar no caminho da bem-aventurança e da felicidade eterna São Luís foi lá em São Luís e Santo Agostinho é a questão dos talentos parábola dos talentos o que você vai fazer com os talentos que Deus vos deu que não seja para divulgar para ajudar Renato e o Cristo retrata isso bem na parábola dos talentos inclusive foi foi instrumento de uma palestra nossa com o Rafael Siqueira lá no proposto sobre a parábola dos talentos o que nós fazemos com os nossos talentos sim bom estamos no programa Luz na Penumbra estamos na Revista Espírita de Janeiro de 1859 e agora falando sobre os anjos guardiães o Bill terminou aqui a leitura a respeito dessa desse aspecto com Santo Agostinho nós vamos dar continuidade tem uma nota aqui no livro não é Bill vamos a essa nota que é importante mas você falou da parábola dos talentos e é egoísmo é orgulho eu não querer dividir aquilo que eu já posso dividir com alguém então se o anjo já tem condições de exercer sua tarefa por que não ele auxiliar eu sou anjo sim mas não quero auxiliar ninguém não não é dessa forma que funciona não quero envelhecer por essa seara não vou ficar por aqui mesmo agora faço meu trabalhinho aqui em nosso lar ou na alvorada nova não é assim não, não, não é progresso sempre é progresso sempre é progresso sempre tal qual o doutor Bezerra não quis ir a ascender a outros mundos preferiu ficar por aqui porque enquanto tivesse um irmão em estado de sofrimento pediu a Maria e Maria vos concedeu a oportunidade dele permanecer aqui exatamente com certeza é assim vamos ao comentário aqui anota a doutrina dos anjos da guarda a velarem pelos seus protegidos apesar da distância que separa os mundos nada tem que deva surpreender é ao contrário grandiosa e sublime não vemos na terra o pai velar pelo filho embora esteja longe dele e auxiliá-lo com seus conselhos correspondendo-se com ele que haverá então de surpreendente em que os espíritos de um mundo a outro possam guiar os que tomaram sob sua proteção uma vez que para eles a distância que separa os mundos é menor do que a que neste planeta separa os continentes e continuaria o texto aí quer dizer então como a gente costuma dizer sempre para os espíritos não há distância a ligação é através do pensamento e esse pensamento é uma força de atração surpreendente que caminha muito mais rápido do que a velocidade da luz então a gente tem impressões aí de irradiação de espíritos em vários pontos ao mesmo tempo o próprio livro dos espíritos fala sobre isso eu não vou lembrar aqui a pergunta agora mas fala ele exemplifica até como o sol não tem diz o vosso sol que é um só mas irradia em vários pontos os espíritos colocam assim irradiam em vários pontos ao mesmo tempo assim vos é também os espíritos os espíritos mais nobres que tem essa capacidade de vislumbrar essas distâncias físicas mas que pelo poder de um piscar de olho que é um pensamento ele já está em não em vários lugares ao mesmo tempo mas em cada lugar rapidamente como se fosse ao mesmo tempo mas a física nos mostra que ao mesmo tempo não está mas a fração é tão pequena uma coisa tão rápida que eles conseguem estar como se fosse ao mesmo tempo em vários lugares logicamente nós temos aquelas questões também de espíritos que se apresentarem né Biserra de Menezes tem a falange espiritual dele né ou como Sheila dela também né que se apresentam como tal mas são tutelados deles enfim há esse aspecto também que a gente deve destacar né Renato sim tem que levar em consideração não é sem dúvida nós aqui no corpo físico ainda precisaríamos não é de uma de um equipamento para fazer esse transporte mas eles não é pelo pensamento e a velocidade do pensamento né sem dúvida você pensou pronto estabeleceu uma ligação não significa dizer que o espírito precisa estar propriamente dito ao seu lado mas você já estabeleceu uma conexão com ele quando você estabelece essa conexão com ele você traz para você toda a influência da todo fluido do espírito superior ao qual você está se ligando ou do espírito mais elevado ao qual você está se ligando não é então você estabeleceu aquela conexão opa você já começa a receber o amparo o auxílio que você precisa muda você modifica a tua a tua vibração você modifica e ele de onde quer que ele esteja ele começa a te ajudar a te auxiliar está lá na pergunta 495 do livro dos espíritos Kardec perguntou o espírito protetor abandona às vezes o protegido quando este se mostra rebelde às suas advertências não é olha a questão então eles responderam assim afasta-se quando vê que os seus conselhos são inúteis e que o mais forte é a vontade do protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir olha só o que a gente acabou de falar é o homem que lhe fecha os ouvidos ele volta logo que chamado porque ele tem aquele trabalho com você mas você não quer se ligar e a gente já vem falando sobre isso já há algum tempo a gente não lembra que tem esse anjo que tem esse recurso e é um recurso importantíssimo com toda certeza e esse afastamento se dá também pela questão do aprendizado ele está te ensinando é o que eu costumo dizer só existe dois tipos de pedagogia do amor e a da dor ele o anjo o nosso anjo guardião está nos tentando trazer a pedagogia do amor mas aí quando a gente não quer a pedagogia do amor ele se afasta para quê? para a pedagogia da dor nos ensinar que é enfim é a maior pedagoga do universo é a dor melhor professora melhor professora então quando ele se afasta ele permite o afastamento do anjo bom permite a aproximação daqueles espíritos menos envolvidos com as verdades e são eles os nossos chamados obsessores né Renato como Renato sempre lembra bem são os nossos maiores professores nossos maiores pedagogos são os nossos obsessores e aí enfim a gente fica sujeito às interpéries na nossa própria consciência culposa né sim sim e nessa questão 495 né exatamente Santo Agostinho exatamente Santo Agostinho né que vem falando e é um texto longo da questão não é mas eu vou tentar trazer aqui mais um trechinho que é importante mas o comentário do Kardec não é comentário do Kardec é o final dessa questão do afastamento e do retorno do espírito guardião né do protetor retorno mas como assim não é retorno retorno dele ele por minha vontade não por vontade dele ele está ligado a você não é ele está ligado a você eu é que preciso me ligar a ele então a gente pode tratar como retorno então Kardec faz o comentário assim a doutrina dos anjos da guarda velando pelos protegidos apesar da distância que separa os mundos nada tem que deva surpreender pelo contrário é grande e sublime não vemos sobre a terra um pai velar pelo seu filho ainda que esteja distante e ajudá-lo com seus conselhos através das correspondências que haveria de admirarem que os espíritos possam guiar de um mundo ao outro os que tomaram sob sua proteção pois se para eles a distância que separa os mundos é menor que a que divide os continentes na terra não dispõem eles do fluido universal que liga todos os mundos e os torna solidários veículo imenso de transmissão do pensamento como o ar é para nós o veículo da transmissão do som não é Kardec traz uma passagem importante na verdade é o que a gente acabou de ler aqui da própria revista só que na revista ele para ali separa os continentes e aqui no livro dos espíritos ele continua até o fim mas é o que já estava sendo dito a gente estava falando sobre isso aliás até a própria toda a resposta que eu estou vendo aqui toda a resposta de Santo Agostinho Renato está baseada nessa informação da revista espírita quer dizer enfim e por aí vai na verdade a gente pode considerar essa revista espírita o livro dos espíritos exatamente o livro dos espíritos é uma obra eu trouxe justamente por isso para a gente poder ver o detalhe da resposta detalhe está ligado uma coisa na outra a gente falava até eu você e o Humberto Nazareth falando sobre isso o quão importante é essa obra e como a gente não tinha conhecimento dessa obra infelizmente isso é uma falha não digo uma falha mas enfim talvez uma falta de cuidado nosso de estudar mais a revista espírita mas nós estamos tendo a oportunidade agora de fazer isso que não é tardia no tempo no tempo certo é uma obra-prima é o momento certo de fazer com certeza e dois anos depois do livro dos espíritos da revista espírita e bacana isso eu vou trazer porque é para a gente ver que está ali está ligado o sr. Agostinho fala realmente de novo exatamente a mesma coisa na revista espírita para a gente não ter mais nenhuma dúvida tem mais uma pergunta aqui o tempo está acabando não vai dar para a gente entrar no próximo já é o próximo capítulo não é isso? sim, sim já é o próximo capítulo olha lá no próximo programa a gente entra no próximo capítulo então mas tem uma pergunta aqui também o espírito que abandona o seu protegido não mais lhe fazendo o bem pode fazer-lhe mal é importante a gente falar sobre isso Kardec pergunta lá na 496 e eles respondem os bons espíritos jamais fazem o mal deixam que o façam os que lhes tomam o lugar e então acusais de sorte a sorte pelas suas desgraças que vos oprimem enquanto a falta é vossa aquilo que a gente falou no programa passado a gente acabou de falar também agora da pedagogia o seu mentor vai te trazer a pedagogia do amor e quando ele não pode mais atuar através da pedagogia do amor ele se afasta não te abandona se afasta aí entra os digamos amigos que são os nossos professores como você diz são os obsessores que aí entram lá e traz a pedagogia da dor aí é onde filho chora e mãe não vê como diz na gíria é onde filho chora e mãe não vê porque aí não adianta culpar os outros que vai aprender a amarra culpar os outros culpar a carne vou culpar o Bil vou culpar o Pablo não, não, não a culpa é minha única e exclusivamente minha e eu devo prestar muita atenção nisso estar atento a responder a responder sobre essas questões Bil está acabando mais uma vez Pablo já olhou já sinalizou já acabou não é isso? é isso é rápido é muito rápido muito rápido muito obrigado a todos que estiveram conosco aqui estaremos de volta na próxima semana com mais um programa Luz na Penumbra muita paz a todos Bil muita paz até a próxima e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira às 21 horas nesta emissora luz na Penumbra 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 luz na Penumbra